Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Brawly do filme vire super saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio da série de Dragon Warriors Champions. Como eu falei pra vocês, eu vou liberar mais um personagem, esse aqui é o penúltimo, você pode ver que é o Dark Brawly. Olha que da hora, mano, que ele fica com essa máscara gigante na cara aqui, né? Deixa eu dar um ok aqui. Ó, ele é o penúltimo, o próximo agora é 70 mil, mano, que é 15 mil de XP que você tem que ganhar aqui. Eu vou testar o personagem, né, já que é personagem novo, mas faz aquele test drive aqui, vai fazer até um torneio aqui. Ei, B, peraí. Nossa, esse aqui é o que eu tava jogando antes. Eu tinha falado pra vocês que é um pouco complicado, no último personagem ser 70 mil, mano, pra você conseguir todos os XP. Tem que conseguir 15 mil, já que você ganha muito pouco aqui, de um personagem pra outro. Na verdade, dos personagens anteriores era fácil, era 5 mil só. Não dá pra fazer torneio, só que depois de um tempo é complicado. Vamos dar um torneio aqui, um novo torneio. Brawly. Vamos ver se o personagem, pelo menos, é bom, né? Se for o AP, armou. Tem que ser o AP, mano. Tem que dar uma porrada e a gente não cotear o cara. Ó, uma porradinha no padrãozinho. Deixa eu ficar full power primeiro. Vamos ver. É, é bem... Galera, o jogo inteiro é bem no padrão do Data Attack, tá ligado? É o mesmo. Não vai modificar muito, não. Caldei porrada. O cara deitou, mano. Então, o câmera dele é da hora, o dia que ele solta. Ó. Vem aqui. Depois eu vou ver, dar uma pesquisada pra ver qual que é o último personagem, mano. Nossa, o Rui, que ele é muito lerdo, mano. Legal que a porrada dele, ele chega longe, mano. Mas ele é um pouco lerdo pra conseguir chegar no cara. Aí, senzinha. É meio padrão todo, sei lá. Nossa, obrigado. Cancela meu ataque mesmo. Calma aí. Não vai ficar jogando esse poderzinho mesmo, essa brincadeira? Nossa, eu nem fico em full power ainda, morgando aqui. Calma aí. O cara tá ruxando pra cima mesmo. Aqui, toma. Aqui. Ô, louco. O cara ficou parado no lugar. Pensei que ele ia dar aquele impulso pra trás. Mais uma. Legal o poderzinho que ele faz na mão. Fica pequenininho, depois fica grande. E é o mesmo poder do Bills, galera. Porque esse aqui não é o Brawly normal, né. Senão poderia ser verde, né. Não teria lógica ser roxo. Porque senão os caras teriam que adicionar um novo poder pra colocar só nesse daqui. Aí. Trezentinho. Cara, eu acho o melhor daqui é o Vegeta, mano. Pelo menos o que eu prefiro mais jogar é com o Vegeta. Não vai testando os dois personagens que você costuma, mas o melhor é o Vegeta mesmo. Esse aqui é legal pra eu bater nos caras de frente, ó. Aqui. Esse poderzinho é de muito longe. O cara me bateu no cara ainda e o cara foi pras costas ali. Batendo o cara na parede e depois botou pra mim ainda. Aqui. Batou o Tete ainda. Ah! Nossa, ganhei. Caramba, jurei que eu tinha perdido. Até que ali eu fui rir pra caramba. Último ataque só pra dar aquela felicidade. Sempre quando eu finalizo a luta eles não ficam com muito perfeito, né. Agora vamos com o cara que eu curto. Vegeta, mano. Ó, tem os 56 mil, galera. Esse jogo tem que atualizar e colocar mais modo história, mano. Pelo menos pra equivaler aos personagens lá da frente, mano. Ih, caramba, fiz errado. Nossa, era pra ficar 200% e depois ficar full power. Acabei atacando o cara. Aqui. De longe eu não sei se é o mesmo tanto de dano que dá. Do que eu batendo de perto. Mas eu acho que é sim. Aqui. Ai, que maravilhito. Mais um. Cancelou. Caramba, cancelou. Eu consegui defender ainda quando o poder tava pertinho de mim. Toma. Esse peículo azul aqui é mais fácil de ganhar. Vegeta. Não, brincadeira. O cara começa me atacando e consegue ficar full power mais rápido do que eu ainda. Vai entender. Eita. Calma aí, Vegeta. Relaxa, pô. Nossa, tomei. Caramba, olha o tanto de dano que o cara já deu em dois ataques. Tem que dar uma pelada agora, senão eu vou acabar perdendo pro Vegeta ainda. Aqui. De longe. Joga mais um. Posso deixar o cara chegar perto de mim não. Os poderes são iguais ainda, os dois Vegeta. Ô, brincadeira. Aqui. Senzinho. Deu finalizar rápido ainda. Agora o último. O último é um dos padrões. E depois eu vou fazer um teste no Versus, galera. Pra ver se tem personagem fraco, mano. Porque imagina, pra ganhar a ponta aqui seria uma boa. Jogar no Versus. Na verdade, o Versus acho que dá 300, então, mano. Acho que dá 300 pontos. Eu vou testar depois com o jogo, jogando com o Brawly. Aqui. Nossa, fiz perto e botou errado, mano. Era pra citar especial. Mas não deu tempo. Aqui. Bem de longe mesmo. O cara jogou um Gank Dama. Um parou no outro. Devia explodir perto do cara, né? O cara já tá arranjando pra cima de mim mesmo. Toma. Aí. Nessa distância, mano. Com certeza ia finalizar pelo tanto de vida o cara tava. Deixa eu fazer um teste aqui, galera. No Versus. Brawly. É um dos últimos aqui. Você viu? 56 mil, ó. Versus o primeiro personagem, né? Seria, por lógico, o mais fraco daqui, né? Vamos ver. Aqui. Aí. Aí. Parece que tá sendo mais rápido pra finalizar o cara, mas eu acho que não, cara. É a mesma coisa. Deixa eu fazer o teste aqui. Rapidão. Oh, brincadeira. Sumiu na esquiva. Ele mete um murro monstro, mano. E aí, brincadeira. O que que eu tô fazendo aqui? Ah, ele não deixa eu fazer, mano? Ué. Ah, ele fica aqui pra cima, galera. Olha isso. Que da hora. Ele fica pra cima e mete um murrão no cara, ó. Só que o cara tá esquivando mais que tudo aqui. Ó. Ah. Não, brincadeira. Tá vendo? Ele para na minha frente, mas me acerta ainda. Deixa eu finalizar ele antes que ele cabe a falecer no personagem. Tá vendo aqui, galera? Aqui é rápido, ó. E ganha duzentinho. Lá você ganha cem, duzentos. Dá pra ganhar uns novecentos, eu acho. É cem, trezentos, quinhentos, né? Aqui no Torneio do Poder. Deixa eu fazer o último aqui, galera. Com o Goku. Xenando o Goku. Porque eu gosto de fazer os caras que eu mais gosto desse jogo, tá ligado? Os de cima aqui, o Freeza. O Freeza, final forma aqui. Eu acho que ele é meio... Bem igual ao Brawley, mano. É bem lerdão, tá ligado? E os dois Super Saiyan 5 é o que eu gosto mais de fazer. Deixa eu voltar aqui. Não é aqui, pô. Torneio do Poder. Novo. Aqui. Ó, tem um final forma ali e tem outro Super Saiyan 5. Acho que eu nunca fiz treta aqui, Super Saiyan 5, Super Saiyan 5. Xenando o Goku versus... Vegeta. É, ah não, mano. Não era pra dar impulso pra frente. Dando impulso pra frente, você pede pra tomar uma porrada na cara. Aqui. Ah, brincadeira? Nossa, eu parei. O cara parou, mas eu consegui ainda. Aqui. Nossa, eu tava com 300%. Nem percebi. Ó, dá pra dar uns 3... Os 3 socos do dragão aqui, né? O cara deu poder, mas não sei se conseguiu anular o meu soco do dragão ainda. Ô, brincadeira? Olha o jeito que o cara caiu. Parece que tomou no meio da cabeça pra deitar desse jeito. Todo estirado. Aí, ó. Só porque eu falei, ó. Super Saiyan 5 contra Super Saiyan 5. Isso aqui devia ter o Goku normal, né? Depois eu vou ver, galera, qual que é o último personagem. Eu não sei se eu reseto essa série aqui. Ou se eu continuo com ela. Porque vai demorar um pouquinho pra sair vídeo. Porque até... Ah. Até juntar os 70 mil ali é complicado. Tem que fazer muito torneio do poder, mano. Tem que ser aquele dia que eu tô apetitoso pra jogar, tá ligado? Aqui a gente consegue dar uma sequência monstra no cara, já. Aqui. Aí. Um soquinho. Nossa senhora. Eu já ia soltar o segundo já, mas o cara já tá tombado, já. Ding, 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 ding. Nossa. Final da hora, mano. Um lerdão contra um rápido. Vamos ver. Agora acho que é mais fácil aparecer o Brawly, galera. O Dark Brawly aqui. O Dark Brawly eu vi que é da saga Heroes, né? E ele tem aqueles... Tem tipo uma gosma no meio do peito. Esse aqui dos desse jogo não tem. Uma defesa do... Do Freeza, essa ideia. Nossa, cancelou meu ataque? Palhaçada. Nossa. Consegui cancelar a Genkidama dele. E já joguei ele na parede pra voltar pra mim, já. Oh, brincadeira. Aqui. Na minha cara. Toma também. Quer jogar poderem na cara dos outros, rapaz? Calma aí. Aqui. Nossa Senhora, cara. Tá vendo? Tem personagem que quando você finaliza isso, parece que ele tomou no meio do queixo e... Faleceu aqui. Vamos ver quanto que deu pra juntar. Ó, tem 58, galera. Falta 12 mil, mano. 12 mil ganhando 900. Nossa, tem que fazer uns 12, 13. 13 torneios do poder ainda. Pra conseguir bater os 70. Vou ver, galera. Tem muito tempo do dia do ânimo pra pegar os 70 mil aqui. Mas vamos lá. Curtiu? Check it out. 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 Até o próximo vídeo. Deu pra mostrar um personagem novo pra vocês. Valeu, galera. Então, vamos lá.